Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Newton Lucas, diretor jurídico da NK Negócios e psicanalista. Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar aqui rapidamente sobre o caso da Telex Free no Acre, onde os valores foram transferidos através de uma nova sentença para a cidade de Vitória, na Justiça Federal, onde existe um processo da Receita Federal buscando apreender os valores que ela acredita ser de direito, ou seja, os impostos cobrados da Telex Free. Acredite ou não, não estamos aqui para discutir validados impostos ou não. Estamos aqui para defender nossos clientes, para defender você do seu direito de recuperar os seus valores. Bem, rapidamente, o que aconteceu? Nós vamos fazer um vídeo específico, lendo toda a decisão, toda a nova decisão. Vai sair essa semana, ou na sexta-feira, dia 12, ou na segunda-feira, 14, 15, por aí. Vai sair o nosso vídeo, vai estar no ar, para que você possa ter ciência, entender, compreender o que aconteceu. Eu sei que muitas pessoas até vibraram com isso e falaram, ah, perdeu o dinheiro, acabou. Mas não é isso que aconteceu. A própria sentença é muito clara, específica. Como nós sempre falamos, o seu direito é garantido, mas o direito da Receita Federal também. Então, ambos vão lutar para recuperar seus valores. E como? Quem vai vencer? Quem vai ter direito? Ora, somente quem tem a sua ação de liquidação de sentença, somente quem ajuizar a sua ação. Infelizmente, meus caros, a sentença foi muito específica. Você tem que ajuizar a sua ação para que você possa recuperar seus valores. Tá bom? Então, fique tranquilo com relação à Telex Free, à movimentação no Acre. Entre o dia 12 e dia 15, agora, de julho, o nosso vídeo vai estar no ar, a nossa análise e a leitura da sentença. Fique tranquilo. O seu direito permanece, porém, o prazo, o prazo seu, já fica mais curto. Você deve correr logo para ajuizar, porque agora a Receita está buscando realmente os valores dela. É direito? É correto? É justiça? Não estamos aqui para discutir nem analisar. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso, tá bom? Se é direito, se é certo, se a Receita tem que ficar com todo o valor, se a Justiça do Acre agiu corretamente. Para nós, a NK Negócios, nossa equipe de advogados, o que importa é defender você. Esse é o nosso objetivo. É fazer com que você, que investiu na Telex Free como nós investimos, você investiu o dinheiro, você vendeu um bem, você vendeu um carro, você pegou dinheiro emprestado, ou você tirou da sua conta bancária e colocou ali, e a Justiça do Acre veio e bloqueou para te devolver o dinheiro no futuro. Você acha que é justo agora o que está acontecendo? Mais uma vez, deixe nos seus comentários que nós vamos poder falar isso e isso replicar até aqui em direito para que possa te ajudar. Mas, principalmente, meus caros, não se esqueça, você deve ajuizar a sua ação. Nós falamos isso desde o bloqueio em 2013 na Telex Free e muitas pessoas que vinham pela internet, que é um perigo. É muito bom pela velocidade das informações e muito complicado, porque muitas pessoas não têm esclarecimento. O que é isso, Nilton, não ter esclarecimento? É que as pessoas falam uma coisa sem ter certeza do que está falando e porque ouviu de outra. Então, isso se multiplica. É muito importante que você tenha um parecer jurídico para que você possa falar e retratar. Olha, está acontecendo isso, isso é assim. Nada do que está acontecendo no processo é um golpe, é uma armação. Simplesmente o devido processo legal. Tá bom? Cada um tem o seu direito, cada um se movimenta no momento que deve ajuizar. Cada um tem o seu momento para ter o seu direito defendido. Não se preocupe, tudo está corretamente. Mas no caso, seu, investidor, divulgador. É necessário, é urgente que você ajuize a sua ação. Bem, pessoal, antes de mais nada, lembrando aqui, nós trabalhamos também na área de redução de taxa de parcelas de financiamento. Você aí comprou um veículo, você financiou um imóvel, qualquer parte do Brasil. Você quer ter uma assessoria de uma equipe de primeiríssima qualidade, uma equipe jurídica que atua em todo o Brasil? Entre em contato conosco. Você não consegue pagar a prestação do carro, está absurda. A prestação do seu imóvel te incomoda. O seu empréstimo, o seu financiamento que saiu aí no seu olerite, você que é aposentado e tem te incomodado, ultrapassou os limites? Para vocês terem uma ideia, é um exemplo aqui de um dos clientes nossos. O servidor público pegou um financiamento no Rio de Janeiro, em determinada agência, e esse valor ele pegou online para uma parcela de R$2.600 de débito. Obviamente ele tem uma remuneração interessante. Só que o que foi debitado dele foram duas parcelas por mês, e não foi isso que ele acordou. Ora, Bogues, isso já tem reiteradamente mais de 24 meses, quando ele entrou em contato conosco. Ora, o servidor que lhe atendeu, o funcionário do banco que lhe atendeu, ele disse que seria dessa forma, mas para ele quitar rapidamente, iria pagar duas parcelas. Mas nosso cliente tem mais de 68 anos e tem ainda alguns problemas de saúde. Então, a pessoa, o servidor do banco, não colocou isso em termos que ele pudesse compreender tranquilamente. O que foi? Para ninguém faz isso que o nosso cliente fez. Nós conseguimos ali quebrar, reduzir essa parcela bem abaixo da metade, porque foram cobrados mais de 24 meses de R$5.200,00, sendo que ele tinha que pagar R$2.600,00. Então, esse é um caso. O erro aconteceu com a agência. A agência, ou seja, o funcionário, tentou encaixar um valor de empréstimo que ele pudesse ganhar uma comissão maior. Não, é simples assim, sempre é esse ponto. Alguém tem que ganhar uma comissão maior em cima de vocês. Ela é fato, tá bom? E as agências, as instituições financeiras, elas são expertas nesse sentido. Elas são expertas em vorazmente cobrar juros, incluir taxas e taxas e taxas. Você não está satisfeito com o seu financiamento? Entre em contato conosco, tá bom? Isso nós atendemos com tranquilidade em todo o Brasil. Número 3, outro ponto muito importante. Você aí que é investidor, é empreendedor, nós temos aqui o nosso e-book para você baixar de graça, tá aqui no link, para você proteger o seu investimento de qualquer tipo de negócio. Então, hoje em dia virou uma febre. Você vai no YouTube, vai em qualquer lugar, todo mundo te oferece modos de investimento. E cuidado, essa é uma atenção especial. Cuidado, investimentos ali online, bancos digitais. Pessoal, um banco tradicional já é complicado, um banco digital você... Bom, cada um sabe até onde aperta o seu sapato. Nós explicamos isso tudo no nosso e-book. Para quem quer aprender mais ainda, tem também o nosso curso ali no Hotmart. Você pode ir lá comprar, vai poder ter uma assessoria bem específica em relação a investimentos. e vai aprender passo a passo como que funciona o projeto de investimentos, com quais as garantias que ele pode te dar, a segurança que você pode ter. Um exemplo, nós temos uma empresa aí da Europa, a empresa de investimento que oferecia 70% do seu valor investido em seis meses. Você vai receber o seu valor mais 70%. Não pagou ninguém, grandes empresas investiram, tiveram a condição de recuperar? Não, não recuperaram. Por quê? Agiram depois. Se tivessem, nosso cliente lá, se ele tivesse lido, assistido o nosso vídeo, lido o nosso e-book, que é o passo inicial, para um guia, um guia inicial para você proteger o seu investimento, eles não teriam caído nesse problema. Caiu. Agora, nós estamos ali fazendo um treinamento com eles, um treinamento de 30 dias, todos os dias, só para esse pessoal lá da Europa, para poder mostrar como que pode se prevenir de um investimento complicado, tanto aqui no Brasil, quanto em outro país. Certo que tem alguns países que têm leis diferentes, mas funcionam em qualquer lugar. Principalmente, tratando-se de criptomoeda, trader, trader esportivo, esse tipo de coisa, nós já estamos aí acostumados, então já temos garantia de que o nosso e-book, nosso curso vai te ajudar bastante. Bem, pessoal, ficamos por aqui, e não se esqueça, entre o dia 12 e dia 15, sai o nosso vídeo de análise da sentença, da última sentença da Justiça do Acre, transferência dos valores da Teletis Free, do Acre para a Vitória. Acabou o dinheiro? Como que ficou? Assista o vídeo e saiba tudo o que você tem que fazer para ajuizar a sua ação e recuperar o seu dinheiro aqui com a NK Negócio. Um forte abraço!